um remix do black cyber tributo ironman e fiz o padrão do original que eu segui tributo ironman são a mesma música só que uma tá sem intro e a outra tá vocês vão perceber a diferença na hora que eu ver fiz esses 4 vídeos hoje e gente fala assim quem tem ps3 deve saber call of duty molding warframe 2 quem tem é muito foda do jogo gostei muito de jogar ele me diz uma coisa vocês querem que eu traga homem de ferro de playstation 2 para o canal para ouvir aquela música nostálgica e ver aquelas cutscenes do homem de ferro matando os inimigos eu posso trazer eu posso trazer o homem de ferro 1 e 2 vocês querem que também eu trago o jogo do piratas do caribe da lego hot last 2 perder ter rest deve me cry call of duty 3 call of duty warfontress esquece não se perde nos traz se nesse feedback tiver bons comentários e vocês dizer suas questões o que que você achou da life de black e dizer nos comentários o que que vocês achou e dizer também quais jogos que vocês querem que tragam então vamos começar aqui agora o jogo o tutorial zinho gente ó gente ó gente só o gente ó mas Obrigado. Gente, aqui que tinha um bug, né? Na hora que eu passei aqui, eu buguei. Olha, gente. Isso aqui é um bug. Vim. 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 Nós vamos continuar, gente. Eu morri, mas não foi tanto assim, não. Poderia ter sido pior. Gente, nem conto o que aconteceu pra vocês. Hoje eu tava fazendo um negócio pelo Skype, né? Conversando. Vocês não sabem como aconteceu. De repente, o Skype fez uma atualização. Aí, geralmente, é normal, né? Pediu pra logar. Botei minha senha, né? Botei meu nome de usuário lá. Depois, pedi um negócio de código. Botei o código, aí foi. Aí, na hora que pedi uma segunda atualização, velho. Falou assim. Enviamos tal coisa pro seu e-mail. Enviamos tal coisa pro seu e-mail. Tá. Aí, botei e falou que eu não tava conseguindo recuperar minha conta. Troca de senha, troca de senha, troca de senha, troca de senha, e tem que ter negócio de celular um pouco, ou por coisa lá, enviar o código pra você, né? Mas é pelo celular, não por e-mail. Aí, eu falei, ai, que merda, né? Tchau. 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 Vou te mostrar quem é um traidor 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 Obrigado. 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 10 minutos e 17 segundos Pra zerar essa parte Então gente Pra vocês verem aí como é que é o jogo do Black Fica na paz Deixa o like se eu gostei Se inscreve no meu canal Deixa o seu like se eu gostei Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal 221 No console No canal Wesley Games Do Eduardo Games Do Enzo Games E é nóis Deixa o like nos meus dois Ou quatro últimos vídeos Deixa nos comentários O que você achou desse vídeo Ou algum conselho que você tem Me dá pra eu usar no jogo Black Ou você botar Uns jogos que vocês queiram Que eu traga pro canal Bote aí nos comentários Bote aí as opiniões que vocês acham Que eu devo fazer nesse jogo E obrigado por tudo E uma boa noite Obrigado pela presença de todos Um abraço E tchau tchau Fica com a clica de sininho E um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou deixar vocês verem a cutscene. Vou até aumentar pra vocês o volume. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Repetindo mais uma vez, deixe seu like, seu gostei, se inscreva no canal. E é nóis galera, boa noite. Obrigado por tudo. E fica na paz. Tchau, tchau.